E hoje, a rainha da TV brasileira também vai cantar aqui. Vai lá, vamos lá, Betópolis. Aguinaldo, você cantou essa música há 43 anos. Essa música foi feita especialmente para o filme, pelo Heitor Carimba. Vamos assistir. A noite é toda feira de ternura. O luar, eu e você, canta do cima. Um beijo no olhar, sua voz a murmurar as coisas que o amor vive a falar. E assim, a vida conta suavemente. A todos esta verdade, tão somente. Que o mundo é bem melhor Pra quem tem seu querer Aprenda, vem a lição Passe a viver Pra quem tem seu querer Pra quem tem seu querer E assim, a vida conta suavemente. Aprenda, vem a lição Aprenda, vem a lição Passe a viver Passe a viver Passe a viver Passe a viver Eita! Olha, gente, que o pessoal pode falar o que quiser, mas que eu sou um bom diretor, pessoal. Só você faria isso mesmo. Não, mas eu vi você no filme do Mazarop. 43 anos. 43 anos atrás, eu vi você no filme do Mazarop, que eu assisto o filme do Mazarop. E a Ep tá cantando igual. Igual, só que tá mais bonita. É verdade. Não, olha, o nosso figurinista aqui do SBT, o Luciano, Ele fez essa roupinha de onde pra onde. É, é o Lu. Igual a do filme. É verdade, Lu. A roupa é igual a do filme. O Lu, é que eu não gosto de aparecer. Ele é ótimo. Sai correndo, vai feita uma gazela. Bom! Tchau!